O melhor template WordPress do mundo para afiliados e produtores digitais. Você duvida? Então fique comigo até o final que você vai entender o porquê. Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Eu me chamo Mezak Mota e eu quero te apresentar aqui de verdade o melhor template WordPress do mundo para afiliados e produtores digitais. Bom, meu nome é Mezak Mota e é a apresentação do site metapossivel.com.br Bom, vamos lá. Eu vou mostrar para você. Deixa eu fechar aqui meu Photoshop. Olha só, esse aqui é o meu site metapossivel.com.br que eu alterei esses dias, coloquei esse template melhor do mundo. Olha só, essa aqui é uma página inicial, tá? Onde eu personalizei ela por completo. Onde eu tenho aqui a captura, ou seja, para quem é afiliado e produtor, isso é muito bom. Tem sobre mim e sobre meus projetos. Aqui nós temos os ebooks grátis, os cursos grátis, o material gratuito. Aqui os meus cursos, aqui eu tenho os posts, tá? Totalmente personalizado também. E aqui embaixo, os meus vídeos de forma lightbox, tá? Bom, vamos aqui para a parte do blog. Olha só, tá vendo esses blocos na vertical? Dois blocos em cada linha, tá? Onde tem aqui a sidebar, que é onde eu disponibilizo algumas informações, como categorias, né? Os meus ebooks gratuitos. Até aí tudo bem. Só que essa aparência, você pode mudar ela por completo nesse template, tá? Aí você deve pensar, poxa, mas eu não gosto deles na vertical, eu queria eles na horizontal. Eu também tenho aqui na horizontal, você pode personalizar ele por completo, tá? E continua aqui da mesma forma, tudo muito bacana. Bom, se nós entrar aqui em um artigo, você pode perceber algumas coisas personalizáveis. E que eu coloquei de propósito. Por exemplo, esse aqui é um artigo da categoria ganhar dinheiro online. O que tem nela, né? Tem um artigo em si e aqui em cima eu tenho uma captura, onde eu ofereço um ebook gratuito de 10 erros comuns de empreendedores digitais. Ou seja, é relacionado à categoria ganhar dinheiro online, tá? Onde eu falo de erros de empreendedores. Logo aqui na direita, nós temos os posts relacionados. Tá vendo essa aparência? Essa forma de mostrar o design aqui. Tudo você pode fazer conforme o seu gosto, tá ok? Logo aqui embaixo nós temos o ebook. Também uma widget, onde eu coloco personalizado para essa categoria somente. E aqui eu posso vender um produto relacionado a ganhar dinheiro online. E logo aqui embaixo também tem outra captura, tá? Que eu coloco no post. E aqui são alguns templates, alguns artigos que são relacionados, que eu posso alterar de qualquer forma, tá ok? Que eu quiser. Eu posso alterar 100% disso aqui. Nós temos as redes sociais. Olha só, estou apresentando para você. Agora olha aqui em cima o menu, tá? Totalmente desdobrável, totalmente personalizável também. Cores, tamanho, tudo que você imaginar, você pode fazer aqui neste template, tá? Vamos ver mais um pouco para frente. Olha só, essa aqui é uma página onde eu disponibilizo o meu material gratuito, em específico, tá? Perceba que ela tem só o menu de cima, o menu embaixo, que nós chamamos de radar e footer, tá? E aqui eu tenho o material, onde a pessoa clicando ela tem acesso ou a página de captura ou diretamente ao curso, vamos dizer assim, que isso aqui são cursos em vídeo. Isso aqui é uma forma de você apresentar o seu material para quem te segue, né? Mais para frente aqui, olha só. Esse aqui é um curso que eu tenho gratuito, onde eu ensino SEO para vídeos do YouTube. O que acontece? Ele é totalmente personalizável. Eu criei essa página, tá? Onde tem aqui o vídeo, que você pode assistir. Aqui algumas informações. E aqui as aulas decorrentes, tá? E aqui embaixo uma indicação, vamos dizer assim. Você pode colocar o que você quiser também. E se você vir mais um pouco para frente, eu tenho outro, outro curso. Só que esse aqui eu mando só para quem está na minha lista. O que acontece? Ele não pode ter menus, né? Que vai distrair a pessoa. Não pode ter como ela fugir dessa página. Então tem o que? Eu tirei o header. Perceba que aqui, ó. Tem o header, né? Porque é um curso totalmente aberto, é gratuito e aberto. Esse daqui é gratuito, só que eu libero só para quem está na minha lista. Ou seja, eu posso criar uma página totalmente personalizável para colocar o meu conteúdo, o meu material, tá? E aqui embaixo continua um botão também com a indicação. E aqui eu percebo que só tem a aula 1 e a página de informações do curso, né? Na aula 1, se eu clicar eu vou para a aula 1 porque eu já estou nela. A pessoa não pode receber a aula 2, aula 3 aqui. Por quê? Porque ela vai receber por e-mail. E aí se ela receber, perde, vamos dizer assim, a essência de você mandar por e-mail, né? Você tem que restringir isso. Então, essa é uma forma muito bacana. Nós temos aqui também um conteúdo totalmente limpo. Às vezes você pode pensar, poxa, eu queria um template onde eu criasse uma página que não tivesse absolutamente nada, somente o que eu quiser. Exatamente esse template tem. Aqui eu deixei o menu de baixo porque eu achei melhor, tá? Mas você pode tirar tudo. No caso aqui tem um título e tem um vídeo. E essa linha ao redor. Você pode tirar a linha, pode tirar o título, pode deixar só o vídeo, pode colocar botões aqui embaixo do jeito que você achar interessante, tá? Então, aqui você consegue fazer uma página, nesse template consegue fazer uma página totalmente em branco para você colocar para o seu lead, para aquela pessoa que te cega um vídeo de apresentação somente o conteúdo limpinho, tá? Perceba que eu posso tirar o header, colocar o header, né? Os menus a hora que eu quiser, na página que eu quiser. Bom, você deve estar perguntando, mas... Bacana, tudo isso aí eu estou gostando. Mas e se eu quiser criar uma página de vendas? Porque eu sou produtor, quero criar uma página de vendas para vender meu produto. Bom, olha só. Aqui eu estou no Expert Encantados, que é um curso que eu tenho, tá? Eu sou produtor também, onde eu ensino a criar vídeos com o Camtasia. E essa página eu criei totalmente nesse template, olha só. Totalmente com esse template, tá? Todas as páginas aqui, ó, botão, tudo. Olha só, o botão aparece quando eu preciso, quando eu quero, tá? E aqui nós temos header, footer, tudo personalizável. Olha aqui embaixo os termos, você pode deixar aqui e condições. E os botões, vídeo, personalizar o texto, você pode fazer tudo isso, tá? Você deve estar perguntando, poxa, mas agora faltou uma coisa. Que todo empreendedor, seja produtor ou seja afiliado, tem que ter página de captura. Muito simples. Olha essa página de captura aqui, do meu site também. Onde eu disponibilizo aquele e-book que eu mostrei lá no começo, no material gratuito. Olha só, uma página de captura perfeita, tá? Muito, que converte muito, simples. Você pode fazer ela complexa também, isso aí é do seu gosto, tá? Você pode criar aqui uma página de captura. Ou seja, esse tema, ele disponibiliza tudo. Por isso que eu falo que ele é perfeito para afiliados e perfeito para produtores, tá? E é o melhor do mundo, você vai entender no finalzinho. Olha só, aqui eu tenho uma página de captura do Thiago Barça. Olha, você pode perceber aqui em cima, máquina de vendas online e tal, meu link de referência. Aqui nós temos o botão, o e-book. Às vezes você quer criar uma página igual a do seu produtor, para poder disponibilizar um e-book que você mesmo criou ou que você baixou e alterou ali os links para ficar com a sua comissão, claro. Mas você quer manter a mesma página de captura e manter os leads seus. Porque se você mandar os leads para o produtor, você sabe que ele vai trabalhar ali o relacionamento e pode ser que você perca vendas com isso. Mas você quer criar a mesma página de captura. Olha só, tem essa página de captura. E agora me fala qual é a diferença daquela para essa. Praticamente nada. São pequenos detalhes que são diferentes. Isso porque eu fiz correndo aqui para poder mostrar aqui para vocês, tá? Então, você pode copiar a página de captura que você quiser. Olha só, aqui o botão, igualzinho o botão, tá? Você pode fazer, olha assim, o botão aqui funcionando, aqui embaixo, tá? Tudo igualzinho, ó. Mudei, nem parece que eu mudei de página, né? Mas eu mudei de página. Então, esse template, ele é perfeito para afiliados, para produtores. Agora que vem a parte que todos estavam esperando. Quanto custa esse template? Bom, provavelmente o Thiago Baço fez essa página de captura com aquele plugin Optimize Press, né? Que tá aí na faixa de 90 dólares por ano. E além desse plugin, ele com certeza deve ter um template, um tema no site dele normal, né? Um tema onde você usa para o blog normal. E um plugin ou especial ou até uma outra instalação, porque às vezes não é possível conciliar as duas, para páginas de captura, de agradecimento e de confirmação. Tudo você tem nesse template uma coisa só. E ele com certeza deve ter usado dois plugins, ou um plugin, e como eu falei, um template que a maioria usa, né? Para blog e um template para criar páginas especiais. E com certeza ele não pagou aí, deixa eu ver, 90 dólares, um template mais ou menos com essa qualidade aqui, que eu criei esse aqui, para mim, essas linhas, esse fundo branco, tudo isso é personalizável, você pode criar do jeito que você quiser. Com certeza ele não pagou menos de 297, por exemplo, tá? Ou 497, nós temos aí vários templates, nós temos o ConversaWP que é excelente, eu usava até pouco tempo atrás, no último vídeo eu falei sobre ele. Tem aquele, o Epico, que também é muito bom e custa 497. O que eu estava falando mal desses templates? Não, eles são ótimos, e se você quiser adquirir, pode adquirir, que você vai estar fazendo uma boa adquisição. Porém, eles são um template para o seu blog e ponto final. Esse que eu estou te oferecendo é para o seu blog, é para as suas páginas de captura, se você quiser criar um mini curso, quiser oferecer, como eu mostrei aqui, conteúdo privado, sem menu, sem nada, você pode com esse template. E vem aquela questão, né? O custo-benefício, será que vale a pena? Poxa, se eu pagaria 90 dólares em um plugin Optimal Express e pagaria aí 497, então esse tema que você está me oferecendo aqui, Mesaque, deve custar aí uns 897? Mais ou menos isso. Brincadeira, tá? Na verdade, esse tema aqui você não acha para comprar em lugar algum, absolutamente. Se você entrar em outra categoria aqui, está vendo que isso aqui é de ganhar dinheiro online. Agora, se você vir aqui, por exemplo, dicas para blogs, eu já tenho outra, como eu vou dizer, outra captura. Agora, é como criar um blog WordPress, que é um mini curso que eu tenho, onde eu vendo também no final. Então, isso aqui já é dicas para blogs. E se você vir aqui, dicas para vídeos, temos outro template. Eu posso criar quantos templates quiser, quantos haters quiser. Olha só, agora aqui é um ebook de SEO que eu disponibilizo para vídeos do YouTube. Ou seja, esse template você não vai achar em canto nenhum. Se você quiser comprar, eu vendo ele por 999 reais. Você pode me ligar que eu te vendo ele, tá? Mas eu tenho uma dica muito melhor para você. Por isso que eu disse que ele é o melhor do mundo. Porque esse aqui é o melhor do mundo? Para mim, porque é meu. E você pode criar seu próprio template WordPress. Mas como assim? Exatamente. Aí você deve perguntar. Poxa, mas eu não sei programação, não sei design, não sei nada disso. Eu também não sei. Na verdade, eu sei um pouco, mas não precisa saber de nada para você criar seus próprios templates WordPress. Como você pode perceber, essa parte de captura aqui que eu também fiz, é a parte de captura dessa ferramenta que eu estou te oferecendo por um preço que você não vai acreditar. Aqui tem uma parte de vendas, eu vou deixar o link, você pode vir para cá, onde você vai ter mais informações sobre essa ferramenta. Mas pense o seguinte, você vai poder criar quantos templates quiser, para qual instalação quiser, a hora que você quiser, independentemente se você vai comprar uma, duas ou três licenças. Você, na verdade, não precisa comprar licença nenhuma. Você não gasta um centavo para criar seu próprio template. O único investimento que você vai ter é o investimento desse treinamento que eu fiz. Todo em vídeo, passo a passo, clique aqui, arraste aqui, onde eu criei, para te ensinando como que eu fiz o meu template, como que eu faço os meus templates, para meus blogs e para a página de captura. Para tudo que eu vou fazer no WordPress hoje, em relação ao meu trabalho. Então, o que você vai fazer agora? Eu vou deixar o link na descrição, você clica, ou na descrição, ou aqui embaixo, se tiver na página. Você vai clicar e você vai vir para essa página aqui, onde tem muita, muita, muita informação de como que você vai receber esse material. Só lembrando que é passo a passo, é todo em vídeo, e tem material para download, tem os templates para você já ir instalando e treinando. Mas o interessante é você aprender a usar a ferramenta. Você usando a ferramenta, sabendo usar, não tem limite, tá ok? Eu vou te ensinar a usar a ferramenta, tá ok? Então, faça isso. Clique aí embaixo e venha para cá. E aqui, nós temos vários bônus, tá? Eu tenho aqui um curso de otimização, o WordPress. Eu vou fazer um vídeo, posteriormente, falando sobre isso. Que é muito importante se o seu site está otimizado, tanto em velocidade, quanto na questão de conteúdo, de imagens e etc, tá? E segurança também. E tem um e-book, onde eu falo sobre erros de vídeo. Tem e-book, onde eu falo os 10 erros também de iniciantes do marketing digital. E tem um e-book especial SEO para o YouTube, tá? Eu nunca disponibilizei esses 4 bônus em um só lugar. E esse curso aqui, exclusivo, otimização WP, você não encontra nem para comprar em canto algum. Se você quiser entrar em contato comigo e quiser comprar pelo valor que está aqui, ó, R$ 47,00, eu não vou vender. Porque você só tem acesso a esse curso se você adquirir esse curso WP Tema Expert, tá? Eu vou lhe ensinar a criar seu próprio template, como está escrito aqui, ó. Permite qualquer pessoa criar seu próprio template sem saber nada de programação e com investimento zero, tá bom? Então clica abaixo para saber mais. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.